E aí galera, beleza com vocês, sim, é o meu nome do Nenovid, e eu vou te dar um vídeo de mais um leve, mais uma série de survival, né? Survival, e esse é o último episódio, e só vai, gente, vai, é o quarto, e esse é o último, o quarto é o último, acho que eu vou fazer em algum vídeo vai ter 10 episódios, mas eu resolvi só ter, e eu, da lei, acabei de dar um bom vídeo sem querer. É, deu tudo certinho Galera, espera aí que eu já volto Bom, galera, eu tava vendo ali umas coisinhas aqui Não pausei o vídeo pra conversar com ninguém, tá? Se você se pegou na sua cabeça, não fez nada Tá, era só pra eu ver se chegou algum vídeo aqui Aí é pra eu me deletar E... deletar... eita Se não me enxergar, eu tô muito... eu tô muito... não Eita, bugou aqui, velho Nossa, desbugou, desbugou, desbugou Tá crachou, velho, tá crachando Tá crachando, velho Ah, desgrachou, desgrachou, desgrachou Ô, quando ficar de dia eu volto com vocês Bom, galera, ficou de dia agora Então vamos ver aqui Pode ter alguma aranha aqui por perto? Pode Pode ter algum monstro aqui por perto? Pode também É, ele não arriscado Foi pra lá, né? Mas pra eu já filmei no episódio que eu deletei sem querer Já deletei, sério, foi assim Eu achei que eu ia clicar e era pra fechar, mas não era, velho Não era E eu ainda consigo uma coisa de um Enderman Se chama... Atirador de teia, né? Lançador de teia Acho que ele aqui só atirar no teleporto, né? Eu acho que sim Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar essa vaquinha Ah, não, não Deixa eu pegar essa vaquinha Que cheirinho, velho Morra, vaquinha Vaquinha freio Boa, matei Posso fazer novas arcanaduras do Homem-Aranha, né? Mas ainda não vou precisar de mais itens Se for couro, né? De faca Então já tenho dois, né? Dá suficiente pra nada É, se dá cinéia Dá pra fazer uma espada de couro E tá, né? Mas seria fraca Seria Né? Já que é bem difícil achar a vaca Deixa eu dar um caminho aqui na floresta E se eu encontro alguma coisa, né? Poxa, eu vi Em uma coisa que eu sobrevivo até mais de 500 blocos de altura Tô brincando 500 não é Deixa eu ver 150 blocos É Mais de 150 blocos eu consigo, né? Deixa eu ver Acho que não 150 De 150 blocos eu sobrevivo Só que não É, 150 mesmo Sobrevivo, mano Eu fiz um teste aqui Pra fazer aí Quando o vídeo foi deletado Aí eu vou aí 150 blocos, né? Foram De altura 150 blocos de altura E vamos ver Vamos ver Pra cá Se tem alguma coisa De interessante, né? Que eu vou dar um rolê Aqui na floresta E ainda que eu Tô deixando aqui, né? Opa Ah, cogumelo Achei que era algum monstro, né? Ó, bom aqui, né? Que é um idioma bem legal Já que tem cogumelos Deixa eu pegar aqui, ó Aqui é muito bom, ó Não é tão bom não, mas dá pra fazer comida com isso Olha aqui, velho É muito rápido isso daqui Isso Isso dá pra fazer comida, né? Deixa eu ver O que é isso? Dropou não? Não dropou não, what? Ah, cogumelo Deixa eu pegar aqui, ó Cogumelo é comida Cogumelo é vida Algumas coisas aqui, né? Que é comida, né? Show Quando eu vou te levar com fome Eu vou comer isso pra mostrar pra vocês Acho que vocês já sabem Vou comer daqui, né? Que é mais gostoso Que é qualquer Eu vou comer É esse daqui Vermelhinho dá mais Coisa de vida Deixa eu pegar madeira Nossa Tem uma árvore derrubada aqui Mas não é inteira Ela não vai ser esse de palhaço Os assassinos Ainda tá mostrando aqui Tá Deixa eu ver aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau. E agora? Ah, meu Deus, tô preso Fica na mão, né? Não, não é na mão Quando eu começo, eu vou gastar algumas das minhas ferramentas Que são meio idiotas, né? Hum, idiotas aqui, né? Já que eu tenho vida infinita Eu nunca virei morrer com esse mod Uma solitão de coração, né? É, eu nunca vou morrer, né? Eu acho É qual isso também? Nossa, parece que tá de noite, né? Não, eu acredito que eu tava quebrando o bloco errado Tá bom Só vou tomar esses blocos, boa, sai Vamos continuar a música? Vamos Rame Sone, 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 Rame S Eu sou meu Johnny com o Sonny. Eu sou meu Johnny. Eu sou meu Johnny. Eu sou meu Johnny com o Conny. Eu sou meu Johnny. Eu sou meu Johnny. Eu sou meu Johnny com o Sonny. São Descindromat�l". S jujomattanoe. Onde é é é o peito. diminished번oda. ele é o se. Eu sou meu Johnny. Amo o doente. Amo o doente. Eu sou um Johnny. Você é o Sonny. é galera pronto agora chega a música né que eu acho que vocês vêm aqui que parou eu vou deixar muito bem só para dar uma jantada para fazer depois mais rápido que me dá esse vídeo não mostra os seus efeitos né é muito chato eu queria que mostrar os seus efeitos bom galera acho que o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o like se inscreva no canal e compartilhe o vídeo já que essa é a última série da nossa série de survival como ajo do Homem-Aranha e se vocês gostaram deixa o like se inscreva no canal e valeu e foi isso por aí, mata ele primeiro, mata ele, mata o mini Venom legal o mini Venom legal o mini Venom nossa ele não morre nunca morre logo morreu entra por bota se eu mata ele primeiro não é nem o preto então galera até agora valeu e fui tchau